Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma nova inteligência artificial para você criar muitos vídeos grátis sem marca d'água. Também vou atualizar vocês aqui do canal que estão acompanhando minha situação sobre a enchente aqui na minha cidade em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Então, se este vídeo estiver dando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, antes de passar o conteúdo principal do vídeo de hoje, eu quero deixar todos vocês que me acompanham aqui no canal atualizados, para vocês que me apoiaram e continuam apoiando, seja com doações, likes, compartilhamentos e comentários sobre a minha situação atual, sobre a situação que está a minha cidade aqui no Rio Grande do Sul. Como muitos já sabem, eu sou morador da cidade de Canoas, eu moro no bairro Matias Velho, e o meu bairro foi completamente tomado pelas águas na madrugada do dia 3 para o dia 4 de maio. Então, como vocês podem perceber, já tem 18 dias que está essa situação, e eu perdi tudo que tinha na minha casa nesse dia, pessoal. E as águas ainda não baixaram como deveriam baixar. Baixou um pouco, sim, baixou. Mas para ficar totalmente sem água, ainda vai demorar vários dias. A prefeitura de Canoas está agilizando com motovombas instaladas em certos locais da cidade, em ser mais rápido a retirada de toda a água. Mas mesmo assim, como é muita água dentro do bairro, vai demorar vários dias ainda para a água ser completamente escoada em todos os locais. E hoje eu recebi um aviso de que mais uma vez volta a chover forte aqui na minha cidade. Então, não tenho o que fazer realmente. No meu caso aqui, e de milhares de outras pessoas, só nos resta esperar e contar com a colaboração da natureza de deixar as águas baixarem por completo. Então, pessoal, espero que vocês entendam a minha falta de vídeos aqui no canal, porque eu não estou conseguindo trazer conteúdo regularmente como eu sempre trazia para vocês. Como vocês podem ver, os vídeos estão bem mais espaçados nos últimos dias aí, devido a esse problema que eu estou passando aí na minha vida. Mas assim que tudo normalizar, eu quero voltar a trazer o conteúdo como eu sempre trouxe, e quero também filmar lá a situação que está na minha casa para mostrar para vocês o que realmente aconteceu lá. Eu sei que é uma situação bem complicada. Eu mesmo já vi muitos vídeos aqui dentro da plataforma do YouTube sobre a cidade de Canoas, inclusive vídeos sobre o meu bairro, sobre a situação que está o meu bairro com as casas completamente embaixo da água. No caso agora, a água deu uma baixada, como eu falei para vocês, mas ainda é bem complicada a situação por lá. Para quem quiser ajudar com a doação via Pix de qualquer valor, ou pela plataforma Vaquinha, vou deixar as duas opções aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando neste momento complicado que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Vamos agora continuar o nosso vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então continuar o nosso vídeo. Essa aqui é mais uma plataforma para criar vídeos de forma gratuita. É uma plataforma que cria vídeos sem marca d'água, como esses que vocês estão vendo aqui. E como a gente pode ver, são vídeos bem atraentes, pessoal. Vídeos bem criados pela plataforma, que a gente pode aplicar no nosso projeto com toda certeza. Para vocês criarem a conta de vocês aqui dentro da plataforma, é muito simples. Basta clicar aqui neste botão, Create Video, e começar a utilizar a plataforma dentro do Discord, conforme eu vou mostrar para vocês agora, galera. Bom, pessoal, assim que vocês terminarem de criar a conta de vocês aqui dentro da plataforma, vocês vão poder começar a criar os vídeos de vocês. E como eu falei, essa ferramenta aqui, ela cria vídeos sem marca d'água, galera. Como esses vídeos aqui que estão sendo mostrados, ó. Como vocês podem ver, não tem nenhuma marca d'água no vídeo. E são vídeos bem interessantes, realmente, ó. A galera está criando muitos vídeos aqui. E certamente é mais uma ferramenta que pode auxiliar demais a gente nos nossos projetos, ó. Tem muito vídeo legal mesmo, galera. Então aqui, tudo é uma questão de você aí, testar os limites da ferramenta, né, para criar os vídeos da melhor maneira possível para os seus projetos. Então vamos aqui criar alguns vídeos. Vamos descer aqui até o fim. E aqui, pessoal, a gente precisa estar dentro da opção aqui de Generate Clip, ó. Para a gente criar o nosso vídeo aqui dentro, basta clicar aqui nesse botão de Mais, ó. Selecionar aqui Use App's. E selecionar aqui a opção Clip. Com a opção Clip selecionada, vamos dar um Enter. E vai abrir aqui essa opção para a gente, ó. É aqui que a gente precisa adicionar o nosso Prompt. A gente também tem aqui a opção, né, para criar um vídeo a partir de uma imagem, ó. Mas no caso aqui, eu vou utilizar apenas a primeira opção, que vai ser com o Prompt mesmo, tá, galera? Caso vocês queiram ele criar a partir de imagem, vocês também podem tentar aqui utilizar essa ferramenta. Aqui nessa opção, nós temos o Aspect to Rate do vídeo, que é 16 para o 9. A gente também pode alterar aqui esse Aspect to Rate, caso assim vocês queiram. Então eu vou aqui pegar um Prompt que eu tenho elaborado já no Google Tradutor. Então aqui no Google Tradutor, eu já tenho meus Prompts elaborados, ó. Estilo de qualidade 4K, texturas de alta eminição, coral com peixes. Vou copiar aqui o meu primeiro Prompt e vou levar para a ferramenta. Aqui na minha ferramenta, eu vou colar o Prompt aqui nessa caixinha. Aqui a gente já não precisa mexer em mais nada. Caso você queira aqui alterar o Aspect to Rate, fique à vontade. Tem aqui essas opções, ó. Então aqui é só clicar em Enviar. E aguardar a ferramenta trazer o resultado para a gente, tá pessoal? Não demora muito para a ferramenta entregar o resultado. Assim que o vídeo estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. E aqui está, pessoal, o resultado aqui dessa plataforma de inteligência artificial chamada Noise. Eu vou dar um play aqui para a gente ver como é que ficou o vídeo. E aí está, pessoal. Como vocês podem ver, fica um vídeo bem interessante, realmente, ó. Gostei mesmo do resultado. Ficou muito legal. No caso aqui é um vídeo de apenas 4 segundos, como vocês estão vendo. Mas a gente pode criar vários vídeos aqui com essa plataforma. E assim fazer um vídeo bem maior aqui, usando essa inteligência artificial da Noise. Para a gente fazer o download do vídeo aqui, é bem simples. Basta clicar aqui em Baixar, ó, nesse botão. E aqui está o vídeo já no meu computador, ó. Vamos agora, então, pessoal, criar um novo vídeo aqui com a plataforma. Vou pegar mais um prompt aqui do meu Google Tradutor. Vou pegar aqui esse segundo prompt, ó. Então agora aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó. Eu vou apenas mudar aqui o final do meu prompt, tá? Que vai ser um tubarão nadando. Então eu vou copiar aqui o prompt. E vou mais uma vez levar para a minha ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos. Vou vir aqui no sinal de mais da ferramenta. Vou em Use App. Clicar em Clip. E vou dar um Enter. Ela vai me entregar aqui a caixinha para me adicionar o meu prompt. Vou colar o meu prompt aqui na caixinha. E vou dar aqui um Enviar. Vou manter aqui mesmo em 16 por 9. Dar em Enviar. E vamos ver aqui o resultado da ferramenta. Assim que o vídeo estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês o resultado. E aqui está, galera, mais um belo resultado aqui da ferramenta de inteligência artificial noise na criação de vídeos, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou pelo visto um vídeo bem atraente. Eu vou dar um play aqui para a gente ver como é que ficou juntos. Vamos ver. E aí está o nosso tubarão nadando, galera, criado pela ferramenta aqui mais uma vez, ó. Um resultado até que bem legal, ó. E como eu falei para vocês, mais uma vez, né, o vídeo tem apenas 4 segundos, mas a gente pode criar diversos vídeos aqui com a plataforma. E o melhor de tudo, esses vídeos não tem marca d'água como está mostrando aqui, ó. Não há nenhuma marca d'água no vídeo. Para a gente fazer o download do vídeo, basta clicar aqui nesse botão, baixar. E aqui está o vídeo mais uma vez no meu computador. Muito legal realmente essa ferramenta, galera. Gostei muito do resultado realmente. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.